Para mim não é fácil chegar aqui e gravar, começar o vídeo, eu acho que é a parte mais difícil. Mas eu fico feliz quando eu consigo fazer e falar do amor do Senhor para mim é o meu chamado, é o meu propósito de vida, alcançar pessoas com esse amor que me alcançou. Porque depois que eu tive o encontro com Jesus, a minha vida mudou totalmente. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Fabiana, seja muito bem-vindo. Para quem ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, fica com a gente. E eu estou aqui para poder conversar com vocês um pouquinho sobre o canal, sobre os vídeos. Já tem um tempinho que eu não gravo, mas graças a Deus hoje eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Sobre o andamento do canal, eu estou feliz que nós estamos com, nesse dia de hoje que eu estou gravando, nós estamos com 99 inscritos, para mim é uma bênção muito grande. Talvez para algumas pessoas pode ser pouco, mas para mim não é pouco, porque vocês não são números para mim, vocês são pessoas. E ainda que estivesse uma pessoa só, eu sei que é muito importante, porque para Deus uma alma vale muito. Então, para mim é uma alegria, é um privilégio, é uma honra de ter vocês aqui comigo. Quando a gente fizer 100 inscritos, eu já até comprei os ingredientes, a gente vai fazer um bolo para poder comemorar. Quero fazer um bolo de chocolate com mousse de morango. Eu criei na minha cabeça mesmo, eu não sei como que vai sair depois, mas acredito que vai ficar bom. Assim que chegar os 100 inscritos, eu vou gravar esse vídeo do bolo. Mas, nesse tempo que eu fiquei sem gravar, eu recebi algumas mensagens de Deus, algumas eu sabia que eram para mim mesmo, outras eu sei que são para poder ser compartilhadas, algumas mensagens bem profundas, algumas mensagens que para mim é difícil chegar aqui e falar. Eu não sei como vocês vão receber, porque só Deus sabe como está o coração, só Deus sabe como está a vida. Então, é algo muito sério, é uma responsabilidade muito grande. Como eu estava falando, Deus tem falado algumas mensagens no meu coração e eu gostaria de saber do interesse de vocês, de ouvir. Estou com muitas ideias para vídeos, mas eu também quero fazer assim, com a participação de vocês. Eu quero saber o que vocês estão precisando, para a gente fazer essa parceria, que eu gravo para vocês. É uma obra que eu faço para Deus, mas o meu alvo é o coração de vocês. Então, se Deus estiver falando com vocês, eu estou sendo recompensada. Esse é o meu interesse, essa é a minha intenção. E eu estou com um propósito de fazer uma campanha dos salmos. A princípio, eu quero fazer sete salmos. Vai ser assim, o salmo primeiro, salmo 23, salmo 91, 121, esses salmos mais conhecidos. E também, assim, eu quero trazer uma mensagem que Deus me deu, uma mensagem que eu acho muito forte. O próprio tema já diz tudo, né? É sobre a morte. E eu tentei gravar a campanha dos salmos, começando pelo salmo primeiro, mas eu senti que faltava alguma coisa. Eu não consegui gravar o vídeo, eu não consegui chegar ao final e eu entendi que faltava alguma coisa. Aí chegou o momento que Deus me deu uma revelação sobre o salmo primeiro. Quando diz assim, aquela parte que diz assim, que feliz, que bem-aventurado é o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios. E aí o Senhor me levou lá para Gênesis, onde Eva falava com a serpente. E aí, a serpente representando o ímpio, ela conseguiu convencer Eva de fazer algo que eu acredito que ela não queria, mas da forma que ela trouxe, que aquele fruto ia trazer conhecimento para ela. Ela estigou Eva a comer daquele fruto e Eva acabou pecando contra o Senhor e comendo daquele fruto. Por quê? Porque ela ouviu a voz da serpente, a ímpia. Então, assim, Deus me trouxe essa revelação de compartilhar com vocês aqui a campanha dos salmos. E eu entendi também essa mensagem sobre a morte que Deus já tinha me dado. Mais para frente eu vou estar compartilhando os detalhes. Mas, Deus disse que se o homem comesse daquele fruto, certamente ele morreria. Então, ali iniciou a morte. E eu sempre tive muita curiosidade, sempre tive muito interesse, desde bem pequena. Eu já entendi algumas coisas sobre a morte, bem do básico, mas eu já entendi algumas coisas. Eu já sabia que eu não queria morrer, desde bem pequenininha. E, assim, sempre me chamou muita atenção. Eu sempre questionei muito, perguntei muito a Deus sobre isso. Sempre foi um mistério muito grande para mim. E a gente escuta muitas coisas que a Bíblia mesmo, ela não diz, ela não garante sobre a morte. E o Senhor, Ele me mostrou, dentro da palavra, o que é, como é, para onde a gente vai, quando a gente morre, o que acontece. Então, assim, eu não sei se essa também é uma, se esse também é um mistério para você. Se é algo que você quer aprender, eu quero muito compartilhar com você isso. E eu também quero compartilhar a campanha dos salmos. Mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, qual que a gente faz primeiro. E eu quero contar para vocês o que Deus falou para mim. Eu sei que todo mundo tem já uma prévia sobre a morte. Todo mundo já tem uma ideia. Todo mundo já tem um conceito, talvez formado, ou ainda não formado. Sei que rondam muitos mistérios. É algo que a gente sabe que vai acontecer, mas a gente não sabe muito. Mas a Bíblia fala tudo. Existem coisas que são mistérios. Realmente, existem muitos mistérios, mas existe muita revelação que às vezes a gente não conhece. Quando Deus fala com a gente sobre isso, é muito impactante. Então, gostaria de deixar aberto para que vocês possam escolher. Tá bom? Quero muito que vocês participem. Estou muito feliz que, mesmo nesses tempos, nesses dias que eu não gravei, o canal continuou crescendo. Eu fico muito feliz, muito satisfeita. Eu sei que eu estou no caminho certo. Para mim, não é fácil chegar aqui e gravar. Começar o vídeo, eu acho que é a parte mais difícil. Mas eu fico feliz quando eu consigo fazer. E falar do amor de Senhor, para mim, é o meu chamado. É o meu propósito de vida. Alcançar pessoas com esse amor que me alcançou. Porque depois que eu tive o encontro com Jesus, a minha vida mudou totalmente. E eu gostaria muito mesmo de alcançar mais pessoas. Ajudar povoar o céu. Saber, né, que estou fazendo algo para Deus. Isso, para mim, é muito, muito importante. Dá um sentido muito grande na minha vida. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Deixe aqui nos comentários qual que vocês querem primeiro. Se é a campanha dos salmos. Ou se é essa mensagem que Deus me deu sobre a morte. Eu sei que é um assunto muito forte. É um assunto delicado. É uma responsabilidade muito grande. Passar isso para outras pessoas. Aquilo que Deus me deu. Eu fiquei muito impactada quando Deus falou o meu coração. Mas é muito esclarecedor. É muito importante. E é algo que a gente não tem como fugir. Os únicos que não vão passar pela morte são aqueles que estiverem vivos quando o Senhor Jesus voltar para levar a sua igreja. Mas todos os outros passarão pela morte. Um dia chegará para mim. Um dia chegará para você. E a gente precisa saber o que a Bíblia diz a respeito disso. O que a palavra do Senhor diz. Tá bom? Mas fica aí a critério de vocês. Então, eu agradeço muito pela sua atenção de hoje. Carinho de sempre. Fique com Deus. Fique na paz. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.